Eu queria ser uma blogueira firme Pra minhas contas, fazendo o abdominal Cada live real, cada comentário aumenta o meu crédito salarial Eu queria ter, por quê? Um milhão de servidores Pra mim sentir menos vazio, de noite com as minhas dores Hotels e estrelas no Japão, um restaurante mais caro de Milão Tudo isso em troca de uma publicação Que proteja as fraquezas do meu coração Animal sentimental, com medo da vida real Animal sentimental, com medo da vida real Animal sentimental, com medo da vida real Eu queria ser, por quê? Uma blogueira firme Pra pagar as minhas contas, fazendo o abdominal Cada live real, cada comentário aumenta o meu crédito salarial Eu queria ter, por quê? Um milhão de servidores Eu queria ter, por quê? Um milhão de servidores Pra mim sentir menos vazio, de noite com as minhas dores Com medo da vida real Animal sentimental, com medo da vida real Animal sentimental, com medo da vida real Ah, eu vim a ser uma glorieira firme! Ai, que delícia! Ó, agora... Vambora! Agora o... Vamos pegar um pagodinho Pra adoçar a alma! Eu fiz o samba pra ela E ela não quis ouvir Eu dei chocolate pra ela E ela não quis comer Eu trouxe as flores mais belas pra ela E ela não quis ver Quis me jogar na cama e só Vejinho o gosto de suor Sentindo o corpo de novo no meu De novo no meu, de novo no meu E é por isso que a gente se dá tão bem Madame sabe que melhor não vem E é por isso que a gente se dá tão bem Madame sabe que melhor não vem E é por isso que a gente se dá tão bem Madame sabe que melhor não vem E a polícia tem que se dar não, mas não me sabe que melhor não tem Eu fiz samba pra ela e ela não quis ouvir Eu dei chocolate pra ela e ela não quis comer Eu trouxe as flores mais belas pra ela e ela não quis ver Eu quis me jogar na cama e só, só isso, beijinho com gosto de suor Sentir o teu corpo de novo no meu, de novo eu de novo no meu E é por isso que a dentista não vem, mas não me sabe que melhor não tem E a polícia tem que se dar não, mas não me sabe que melhor não tem E a polícia tem que se dar não, mas não me sabe que melhor não tem E a polícia tem que se dar não, mas não me sabe que melhor não tem E a polícia tem que se dar não, mas não me sabe que melhor não tem E a polícia tem que se dar não tem